As coisas vulgares As coisas que há na vida não deixam saudade Só as lembranças que dão ou fazem sorrir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembra-nos ouvi São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que me aclamam e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva me olhava meu rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrera Ai, meu choro de moço perdi, gritava a cidade E o povo do amor sobre a chuva Há instantes morrera A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Música 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 A chuva ouviu e calou A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Música